Salve família louco no tiro, tudo firmeza? Galera, já nisso aqui quero deixar um salve aqui, o meu parceiro Drago aí, Drago valeu mano, muito obrigado aí, puta adressa a força no canal firmeza, nossa amiga aí também, zero caçador, zero quatro caçador aí galera, que não é inscrito aí, vai lá correndo, se inscreva no canal dele aí firmeza, vai lá dar aquela força lá, valeu? E é nóis, o Snip Verdadeiro também, parceirão aí do canal, Chuque Nóis da Bahia, mano tem muitos aí, é porque eu não recordo o nome, mas eu vou, agora eu vou tá fazendo a lista aí galera, de todos os meus amigos aí, que eu vou dançar pra galera toda aí firmeza? Então, como havia prometido aí, vamos dar uma caçadinha ali na beira dos rios ali, vamos ver o que a gente vai encontrar aí, no longo da nossa caçada firmeza? Tô aqui com o meu uniforme aqui ó, o trem tá meio doido, deixa eu mostrar aqui ó, se dá pra ver aí ó, aí você deve me perguntar mano, o que de acha é isso aí véi? Cor sim, cor não, vou te explicar já já mano, é porque mano, aqui na nossa região aqui, nem tá tudo verde e nem tá tudo seco, aí que que eu pensei mano, como é que eu vou fazer agora? Já sei, vou pegar minha camisa camuflada aqui, cor do sertão mesmo, e vou misturar com a cor da mata, aí tá tudo show, aí vai ficar cor sim, cor não, é isso aí galera, aí eu tenho que tá, Tudo firmeza aí, vamos lá, vou dar uma voltinha aí, se aparecer algum bicho aí, vou tá voltando a filmar pra vocês, firmeza? Então, aguarde aí, fica no vídeo até o final, e que não é inscrito, já se inscreva, ah galera, lembrando, dá o seu joinha galera, deixa seu like aí, porque assim, ajuda o YouTube a sugerir mais conteúdo meu, firmeza? E assim o YouTube fica me ajudando, então, já deixa seu like no vídeo, já se inscreva, se não for inscrito, e bora pra caçada! E aí galera, já chegando aqui perto do rio aqui, ó, a galera é cheia de juriti, então vamos ver se hoje elas vão estar lá, galera, pra acompanhar a caçada aí aqui, espero que hoje dê boa, beleza? Já tem uns, quase um ano aí, sem caçada no canal, hoje eu tô retornando aqui, vamos ver se, se hoje vai ser o dia da caça ou do caçadão, chegando no rio seco aqui, ó, provavelmente deve ter algum, agora de juriti, algum bicho aqui, pra gente tá, podendo caçar aí, por favor, bicho? Pelo que esse lá aqui é muito pesado, bicho, peso demais, trezentos e poucas gramas, muito peso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. O que é que eu vou fazer, é que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então família ali, logo ali na frente, tem uma roça de andu, vou dar uma conferida lá, aí depois a gente volta firmeza rapidinho. Vamos lá. 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 Okay. 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 Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. por cima, sair lá naquele branco lá, pra ele continuar a firmeza, então é isso aí galera, vai acompanhando aí, e vamos ver no que dá.